Paisagem sonora do canavial número 2, saindo de Orlândia em direção à fazenda São Luís. Paisagem sonora do canavial número 3, saindo de Orlândia em direção à fazenda. A CIDADE NO BRASIL 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 São Pedro São Pedro, só São Pedro Monocultura de eucalipto e cana Duas monoculturas 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 Um outro criou no mundo. Um grande. Cristina. Vamos lá. Vamos lá. De um lado, eucalipto. Vamos lá. Do outro lado. Kano de açúcar. Vamos lá. 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 E aí 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 Eu acho que ainda não, amor. Aqui tem uma igreja, uma igreja atrás do bar. Ah, então não são 7km, espera aí. Pois é. Então as medidas deles são... Ah, ele diz mais ou menos, né? Também acho que não tem mais atidão. É isso aí. Igual é pela direita. Bar da Luciana, né? Vocês vão levar mais 7km e chegar no bar da Luciana, que fica no centro da estrada. Atrás do bar tem uma igreja católica. Do lado esquerdo tem uma escola infantil, onde tem um monte de lixo. Continuem à direita do bar, por mais uns 800 metros, vai ter uma entrada à esquerda.